E quando isso acontece, a gente quer correr com essa pessoa para o resto da vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Finalmente chegou o grande dia. E posso dizer que tenho a sorte de poder casar com a minha melhor amiga, que está sempre do meu lado cuidando de mim e me apoiando nas minhas e nas nossas loucuras. Dizem que os opostos se atraem, mas é da bem que no nosso caso somos semelhantes e nos atraímos. Temos a sorte de termos a mesma paixão pelo esporte. Por isso sou um cara de muita, mas muita sorte mesmo. Porque até antes de te conhecer não acreditava mais no amor. Os que conhecem mais tempo sabem do que estou falando. Nunca me imaginaria em um altar no papel de noivo. E você fez isso. Me ensinou a amar de novo e me mostrou que não se dá para viver sozinho por muito tempo. Isso me assustou no começo. Mas hoje com seu jeito me mostrou como é bom ter alguém do lado. Ter alguém que possamos confiar e contar para todas as horas. Por isso prometo te respeitar. Prometo que vou te amar. Prometo estar sempre com você nos momentos mais difíceis. Quando tudo parece ser perdido, fazer você sorrir. Prometo que nas horas das brigas mais tensas vamos parar, respirar e lembrar do dia de hoje. E dos voos que fizemos um para o outro. Te amo. E aí, a mãe vinha muito emocionada que te mandou. Primeiramente quero agradecer a Deus pela sua vida e por tudo o que fazemos juntos. Eu poderia ficar horas falando sobre a nossa história. Mas eu acho que eu me emocionaria muito para terminar. Eu quero agradecer pela oportunidade única dentre tantas e tantas pessoas no mundo. Eu tenho encontrado você para fazer parte da minha vida. Por ter encontrado um homem, companheiro, amigo e que me faz a mulher mais feliz do mundo. Eu sempre pedi a Deus alguém que fosse muito amigo e companheiro. Eu não tenho dúvidas de que nisso ele caprichou. Eu amo tudo o que fazemos juntos, desde o dia que nos conhecemos. Desde as coisas mais sérias e importantes até as coisas mais simples. Eu amo a leveza de como levamos a vida. Amo os momentos que são só nossos. Amo a forma simples que você me ensinou a levar a vida. Obrigado por sempre que você me ensinou a vida. Na verdade, pela sua atividade. Ontem comemoramos o dia dos namorados e hoje celebramos o nosso casamento. Fechamos um ciclo para iniciarmos outro. Chegamos aqui noivos e hoje sairemos como marido e mulher. Hoje é só o começo de muitos dias felizes que virão. Quero envelhecer ao seu lado e daqui a alguns anos espero que podemos ter muitas histórias para contar para os nossos filhos, se assim Deus nos permite ter. E dar aos nossos filhos muito orgulho. Que a nossa família seja tão linda quanto a nossa história, quanto o nosso amor. E do que depender de mim, darei mil por cento para protegê-la. Prometo que te amarei em todas as estações do nosso amor, hoje e sempre. Tchau. 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 Essa foi uma forma que a gente achou de reunir todo mundo E prestar homenagem para esses dois Que eles vão embora para o Brasil E não vão mais voltar para cá Muitos de vocês tem um carinho que eu tenho por eles também Como mãe e pai E essa foi uma forma que a gente encontrou para homenagem a vocês E dizer até breve Obrigado Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa raro e boa Pedaço de sonho que faz meu querer acordar Para a vida Eu só quero o leve da vida para te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora para passear Para cá e para lá Para lá e para cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Na verdade eu já tenho uma pessoa escolhida Para entregar esse buquê É uma pessoa muito especial Muito, muito, muito mesmo É alguém que tá aqui Vem, gritinho Quando aqui tu Tu Vai, gritinho Tu 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 Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folha É trevo de quatro, é trevo de quatro folhas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL